Hoje eu vou falar pra você que tem de mil a cinco mil reais pra investir, só tem essa grana pra investir, um dinheiro tão suado que você demorou tanto pra acumular. Hoje eu vou falar pra você cinco oportunidades de franquias baratas de mil a cinco mil reais. Fala galera, meu nome é José Fugir, se esse canal aqui é pra você que quer realizar o sonho e ter seu próprio negócio, não sabe muito bem como você vai realizar o seu sonho, então eu já sei, eu vou te dar uma dica. Se inscreve no canal, clica no sininho que toda semana vai ter uma novidade, um conteúdo super bacana pra que você possa realizar o sonho de ter o seu próprio negócio. A primeira franquia que eu trago hoje pra vocês é a Go Pop. A Go Pop é uma empresa que cria sites e também cria app's pra várias empresas. A finalidade é você criar um portal, um website regional pra você poder divulgar as empresas locais, né? Eles também trabalham tanto no modelo online quanto no modelo impresso. A ideia desse modelo de negócio, o franqueado vai ganhar dinheiro com a venda dos anúncios e também da venda dos serviços da gráfica e também da agência que eles têm. Hoje você pode baixar o aplicativo aí do Go Pop tanto no Google Play quanto também na Apple Pay. Na Apple Pay não, Apple Store. A ideia é que cada cidade tenha seu próprio aplicativo. Vamos pros números? Investimento inicial a partir de R$ 3.750, o Royalties é isento, o fundo de propaganda ele é isento, o capital de giro em torno de R$ 2.000, a taxa de franquia é de R$ 500, fixa no primeiro ano, o faturamento médio é de R$ 5.000 e o prazo de retorno é de 2 a 8 meses. Qual é a vantagem e desvantagem desse modelo de negócio? A vantagem é que você pode escalar esse modelo de negócio à medida que você tem um dom comercial. Então se você tem um portal, pô, é meio que ilimitado o número de anúncios que você pode aí vender na sua cidade, na sua comunidade, na sua região. Se você for bom nisso, tiver o dom, eu tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro com esse modelo de negócio. É, realmente. Entretanto, se você não tiver esse perfil comercial de prospectar, de vender e de convencer outra pessoa a investir nesses anúncios ou comprar o serviço da agência ou até mesmo da gráfica, esse modelo de negócio não foi feito pra você. A segunda franquia que eu trago hoje pra vocês é Eleavor. Eleavor é um software de gestão que integra várias áreas das empresas. O objetivo é aumentar a produtividade, economizar tempo e recursos também das empresas. Hoje, ele já tem mais de 1.300 empresas que usam aí o serviço deles, o software deles, e eles têm hoje uma taxa de retenção acima de 95%, que é uma excelente taxa de retenção. A taxa de retenção, pra você que não sabe o que é, é a taxa que mede aí quantos por cento que as pessoas permanecem na base como clientes. Se você tem uma taxa alta, significa que poucos clientes saem e deixam de ser clientes, né? Se o negócio de fato é bom, por que que o cliente vai sair e uma taxa de 95% de retenção, de fato, é muito bom? Ah, agora eu entendi! Uma coisa que eu gosto do modelo de negócio deles é que eles têm vários clientes na área do agronegócio. Você deve saber, o nosso país é um país que é muito forte no agronegócio e, portanto, eu enxergo muitas oportunidades pra você que quer investir num negócio em franquia, por exemplo. Vamos pros números? Investimento inicial a partir de 5 mil reais, o Reuters é de 50% sobre o valor da mensalidade do software, a taxa de publicidade é isenta, o faturamento médio mensal é em torno de 5 a 100 mil reais por mês e o prazo de retorno é de 2 a 6 meses. O que eu gosto desse modelo de negócio é que você tem um modelo de negócio com receita recorrente. Quanto maior for o número de clientes que você conquistar, você consegue acumular esse cliente ao longo do tempo e você vai acumulando o seu faturamento. Não é aquela coisa que nem vender, por exemplo, pizza. Todo mês você tem que conquistar o cliente novamente e convencer ele de comprar o seu produto. Nesse caso, não. Uma vez que você convenceu ele, basta você reter esse cliente pra você continuar ganhando um percentual daquela mensalidade que ele paga pra Elevora. A parte que, às vezes, pode não agradar muitas pessoas é que você precisa ter perfil comercial. Se você não tem perfil comercial, talvez essa não seja uma boa franquia pra você. Fazer seu quê, né? A terceira franquia que eu trago hoje pra vocês é FreeWet, que trabalha com estética automotiva a seco. Eles têm uma empresa muito consolidada no mercado que já tem mais de 30 anos de experiência com produtos químicos. Eles vêm desse mercado. Eles são uma empresa que são especializados em produzir produtos biodegradáveis, ou seja, que degradam menos o meio ambiente. Isso é muito bacana porque muita gente, cada vez mais, tem buscado soluções de serviços, por exemplo, que afetam menos o meio ambiente. E essa empresa pode entregar isso pro seu cliente final. Essa empresa, eles fazem vários tipos de serviços. Limpeza seco, higienização interna, impermeabilização, remoção de pequenos riscos, enceramento e vários outros serviços que eles oferecem aí pros clientes finais. Porra, tudo isso? Eles têm o modelo Lite, Nano e Box. Vamos pros números? Investimento inicial a partir de R$ 5.290. O ROIDs é de R$ 145,00 fixo por mês. O fundo de propaganda é isento. A taxa de propaganda é isenta. O faturamento médio mensal é em torno de R$ 4.000 a R$ 5.000. E o prazo de retorno é de 2 a 3 meses. A parte que eu gosto desse modelo de negócio é que o brasileiro investe e gosta muito do seu automóvel. Então, via de regra, isso no Brasil inteiro, independente da classe social, as pessoas valorizam, cuidam muito bem do seu automóvel. Então, é uma boa oportunidade pra você explorar. Muitas vezes, esse mercado é dominado por players locais, por concorrentes locais, que às vezes não tem uma estrutura, que não oferece uma experiência diferenciada, que não tem um ambiente bacana, que não tem uma identidade visual e que é o cara ali do bairro que acaba prestando esse serviço. O legal de você fazer parte de uma franquia é que você vai ter toda uma estratégia de marketing, uma estratégia comercial que vai te apoiar a conquistar mais clientes e fazer aqueles clientes gastarem mais dinheiro dentro do seu estabelecimento. A parte que eu não gosto tanto desse modelo de negócio é que a maioria deles, você acaba tendo que chutar o escanteio, cabecear e fazer o voo. O franqueado acaba tendo que ficar ali com o bico no balcão pra fazer o negócio acontecer. A quarta franquia que eu trago hoje pra vocês é SMS Digital, que faz publicidade com SMS. Eles fazem SMS com vários tipos de conteúdo, seja um vídeo, uma cobrança, um anúncio de algum produto, enfim, tem vários tipos de modalidades de serviços, de subprodutos que eles têm dentro da solução deles. Eles já atenderam mais de 8 mil clientes no Brasil inteiro e hoje já tem mais de 50 unidades espalhadas por todo o país. Hoje eles têm um modelo de home base que eles estão buscando franqueados tanto pro Brasil quanto pro exterior. Então se você mora em outro país, pode ser uma oportunidade aí você levar pra esse país também. Vamos pros números? Investimento inicial a partir de R$4.990, o royalties é de R$998 fixo por mês, a taxa de publicidade é isenta, o faturamento médio mensal em torno de R$10.000 por mês, e o prazo de retorno é de 6 a 12 meses. Mais uma vez, a parte que eu não gosto tanto desse modelo de negócio é que você de fato precisa ter um perfil comercial. Se você não tem perfil comercial, tem que buscar outros modelos de negócio. A parte que eu gosto desse modelo de negócio é que você trata-se aí de uma tecnologia bem bacana, que várias empresas precisam utilizar essa tecnologia pra que possa se conectar, pra que possa impactar, pra que possa vender mais pro seu cliente final e muitos deles sim querem investir nesse tipo de tecnologia e acaba sendo até um diferencial. Muitas vezes, em muitos lugares do Brasil, você não encontra um serviço como esse e você pode ser pioneiro aí na sua região, na sua comunidade. Uma das coisas super importantes antes de você escolher uma franquia, é você definir qual vai ser a região, qual vai ser o local da franquia que você vai instalar. Inclusive, avaliar se o local onde você tá, na comunidade, no bairro, na cidade que você tá, tem potencial pra abrir uma unidade como essas que eu tô listando pra você, seja ela qual for. Se você quer abrir uma hamburgueria, se você quer abrir uma franquia barata, se você quer abrir uma franquia cara, de serviço, de estética, de automotivo, é importante você entender bem qual é o perfil da sua região. E pra isso, eu trouxe aqui pra vocês, vou deixar aqui no link da descrição, um ebook completo pra você ter mais informação antes de tomar a decisão se vale a pena ou não você abrir uma franquia na sua região. Corre lá, clica, baixa esse ebook que é gratuito. Então não perde tempo. A quinta franquia que eu trago hoje pra vocês é a Paper Pão, que é uma empresa que faz anúncios em saquinhos de pão. Os anúncios têm aproximadamente o tamanho de um cartão de visitas e geralmente, dentro de um saquinho de pão, cabem até 32 anúncios ali. Cada tiragem, eles fazem aproximadamente 10 mil unidades ali de tiragem, tá? Hoje eles já têm mais de 15 unidades espalhadas no Brasil inteiro. Vamos pros números? Investimento inicial, a partir de R$4.500, O Reuters, ele é isento nos 4 primeiros meses e a partir do quinto eles cobram R$200 fixos por mês. O fundo de propaganda, ele é isento. O faturamento médio mensal é em torno de R$8.000 a R$15.000. O lucro médio é de 30% a 45%. O prazo de retorno é de 6 a 18 meses. O ponto que eu vejo aí de negativo desse modelo de negócio é que tem muitas franquias de anúncios de papel de pão, né? No anúncio no papel de pão, aí tem vários outros tipos de modalidade também de publicidade. Então, precisa avaliar bem quais seriam as melhores opções pra você, tá? A parte positiva é que, em se tratando de uma atividade comercial, o quanto mais você conseguir vender, mais você vai ganhar. Então, os ganhos podem ser limitados à medida que você tiver esse dom comercial, você pode maximizar os ganhos que você vai ter. E muitas vezes, é até muito melhor do que você dirigir um Uber ou fazer alguma outra atividade paralelo, porque você vai ganhar mais dinheiro com essa atividade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar duas opções de vídeo aqui pra você, pra que você possa ter mais informação antes de tomar uma decisão tão importante da sua vida e não perder o dinheiro que você acumulou a vida inteira. E não esquece de se inscrever no canal, que toda semana tem uma novidade super bacana pra você. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, até mais. Fui!